Música Nasce 14 de junho de 2015, amanhece o dia da vigésima caminhada da fraternidade. Música Mas muito antes de o sol brilhar, já tinha gente de pé e pronta para servir. São 5h20 da manhã e a gente está aqui já na casa da dona Francisette, que é uma das coordenadoras da venda de água e refrigerante durante a caminhada da dona Francisette. O que move a senhora para estar há quase 20 anos fazendo esse trabalho? O que me move é o amor a Deus, a Jesus Cristo. É o servir. Eu gostaria de convidar a senhora para mostrar para a gente como é esse trabalho durante a caminhada da fraternidade. Podia colocar uma câmera na senhora para acompanhar? Sim, sim, com certeza. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz, né? Porque são quase 20 anos, nunca isso aconteceu. O sol reluz nos arcos da Igreja São Benedito. Aos poucos, os católicos chegam para a grande caminhada. Dona Francisette ajuda na venda dos últimos kits. Na hora da missa, ela se junta aos milhares de fiéis e reza. Católicos tomados pela fé e muita emoção. E começa a caminhada da fraternidade. Para a dona Francisette, é o momento de servir. Incansável, sobe nos caminhões, distribui água, distribui carinho, sorrisos, abraços. Em meio a cerca de 80 mil fiéis, nosso olhar se cruza com os olhos de Giovana. 14 anos. A jovem é atendida pelo projeto Canguru, da Ação Social Arquidiocesana, que beneficia jovens carentes. Agora a gente segue no ritmo frenético de Giovana. Em outro ponto da avenida, dona Francisette continua a caminhada. Sobe até o caminhão, onde está o vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, para servi-lo. São equipes de uma generosidade que só acompanhando pode saber. É de manhã, é de tarde, é de noite. Se ontem você chegasse às duas da manhã, tinha gente do patamar. E todos voluntários. Eu não tenho um só empregado em tudo isso. Nenhum. Nenhum vale-transporte. São vidas colocadas a serviço. Todos. Todo dia que é cadáver na carinhada, será revestido para projetos da Ação Social Arquidiocesana. É como se cada um que está aqui estivesse servindo a um soropositivo, a um portador de câncer ou a um jovem carente. Passo a passo, eles caminham juntos. É a solidariedade que os une. Eu tenho o maior prazer de participar da série, porque eu tenho todas as camisas, desde a primeira. É uma caminhada de solidariedade. É uma caminhada que motiva o povo a ir para as ruas sem preconceito. Dona Francisete. 20 anos de uma caminhada que transforma vidas. Como a de Giovanna. Menina de comunidade carente, que viu o destino mudar com o incentivo do projeto da Igreja Católica. Mantido por pessoas como Dona Francisete. É hora de fazer esses dois caminhos se encontrarem. Dona Francisete, como é que está o coração agora, hein? Batendo, alegre, feliz, muito feliz. Agora eu tenho uma surpresa para a senhora. Para mim? Eu quero que a senhora conheça uma pessoa que é atendida pelo projeto Canguru. Faz parte dos projetos atendidos pela ASA. Pode ser? Vamos aqui até ela. Ela está caminhando, procurar aqui a Giovanna. Essa aqui é a Giovanna. Eita, menina, que maravilha. É, eu queria muito lhe agradecer. O que a senhora fez comigo, o projeto Canguru, que se fosse... Não, se a senhora, eu já estava no meio da rua. O sentimento agora de conhecer uma pessoa atendida, resultado do seu trabalho ao longo de 20 anos? Filha, é uma felicidade, porque nós plantamos e alguém vem e colhe. E eu estou colhendo. Eu acho que isso é que é importante, né? A gente só agradece a Deus por tudo isso. Ao longo de duas décadas de caminhada da fraternidade, contamos hoje apenas duas histórias, entre outras milhares de histórias de vida. Algumas anônimas, mas todas com um único propósito. O de servir ao próximo. Servir ao irmão sem preconceito. Três, vamos viver para servir! É!